Música Lembrei-me de você e senti vontade de lhe dizer boa noite. Com certeza é maravilhoso nos sentirmos lembrados e queridos, e nada mais precioso do que poder deitar e sonhar, sonhos coloridos, sonhos tecidos dos tempos vividos, cheios de esperança. Não importa o momento para dizermos a alguém como você, pessoa maravilhosa, que lhe queremos muito bem, que Deus ilumine o seu caminho, os seus sonhos desta noite, e traga a seu novo dia uma fonte grandiosa de tudo o que existir de melhor. Boa noite. Seja muito feliz. Gosto muito de você. Gosto muito de você.